E uma decisão da justiça vai impedir que o atendimento do Hospital da Mulher de Aracatuba seja paralisado. A Organização Social Benedita Fernandes, que é responsável pelos médicos e pela limpeza da unidade, havia anunciado que pararia de prestar os serviços nesta quinta-feira por falta de dinheiro. É que uma liminar havia proibido a Prefeitura de fazer os repasses para essa organização. Mas a Vara da Fazenda Pública reconsiderou a proibição e permitiu que os repasses sejam feitos até o fim do contrato, que termina em setembro. Enquanto isso, a Prefeitura está fazendo um processo seletivo para a escolha da nova empresa que deve assumir os serviços. A Associação Benedita Fernandes é alvo de uma ação na justiça e está com parte dos bens bloqueados. Ela teria recebido repasses irregulares da Prefeitura. A entidade não fala sobre o assunto.